Como é que é? Prata linda! Prata linda, tá vendo? Olha, você que tá procurando um ótimo preço, uma dica, hein, pra você revender. Ganhar um dinheirinho, uma ótima opção você vai encontrar aqui na Prata Linda. Fabricação própria, né? Fabricação própria, 5 anos de garantia. 5 anos de garantia? 5 anos. Se por um acaso deu uma descascada e escureceu... Traz e eu troco na hora. Isso é bom. Então você quer ganhar um dinheirinho, revender e claro, olha, opção é o que não falta. Só de anel são... anéis tem mais 5 mil tipos aí. Olha, pra mais, pra mais, pra mais. Variedade e muito bom gosto. Olha, por exemplo, anéis a partir de quanto? 5,48 filetados a ouro com zircônia. Olha, tem de golfinho, tem com pedras, 5,48. Olha só essa pulseira, que bonita, né? Prensa o campeão, Shop Tour, só 98 centavos. 98 centavos? Há quanto tempo que eu lanceava alguma coisa de 98 centavos? Brincos? Brincos de personagens tá fazendo um grande sucesso, né? 69 centavos pra ganhar dinheiro nesse Natal, 69 centavos. Tem pica-pau, tem piu-piu, enfim, apenas 68 centavos. Agora, tem também os maiores aqui. Quanto você vai fazer? 98 centavos. 98 centavos. Além dessa grande promoção que você tá vendo aqui na Prata Linda, você chegando aqui, fala pra qualquer pessoa, você fala assim, eu vi no Shop Tour. Olha o que você vai ganhar de presente. Você ganha, falou que é Shop Tour, leva um top-of-air pra sua casa. E tem muitos pra você. Então aproveita essa promoção, que é muito legal, mas vai durar pouco, hein? É só essa semana, hein? Até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h30 até as 20h, né? E no sábado vai estar aberto até as 6h da tarde. Rua 12 de outubro, 429. Telefone, Anderson. 261-5826. Prata Linda. Pra ganhar dinheiro, Prata Linda. Vem, vem, vem. É isso aí. Tchau, tchau.